Bem-vindo ao curso de administração da UPF. Os alunos que chegam no curso de administração da UPF vão estar conectados com professores qualificados que atuam nas mais diversas áreas da administração, sejam elas a questão do empreendedorismo, da inovação, da gestão de pessoas, do marketing, da estratégia e das finanças. O ano que chega ao mercado de trabalho, ele leva uma marca de qualidade e inovação da UPF, porque durante o curso ele tem a possibilidade de participar de visitas técnicas, de debates e ao mesmo tempo até poder participar do módulo internacional, possibilitando que ele tenha uma formação profissional que o coloque em destaque. Essa é a UPF, uma universidade que nos identifica como os grandes protagonistas do amanhã.